Olá YouTube, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Então como podem ver hoje estou sim num ambiente mais confortável. Porquê? Porque eu vou falar de um assunto pessoal e vou dar assim umas dicas para amigas e amigos. E então escolhi este cenário para ser uma coisa mais íntima. Então vamos lá ao tema de hoje. Hoje eu vou falar nada mais nada menos do que, vocês provavelmente já devem ter me dado em vídeos anteriores, pelo modo que eu estava a falar um bocadinho diferente, pela minha boca que estava um bocadinho mais inchada, eu estou a usar a nova sensação. Então, sim pessoal, eu uso aparelho, com o aparelho invisível, que é o Invisalign, como podem ver aqui escrito. Então, com o Invisalign eu comecei a usar o ano passado, cerca do mês de novembro, e eu decidi começar a usar este aparelho, porque tinha sido aconselhado por colegas de trabalho, que era fantástico, e portanto, porquê não tentar uma vez que eu precisava de usar o aparelho. Então, o ano passado eu decidi começar a usar o aparelho, porque eu tinha um problema de maxilar, que me fazia ficar muitas vezes com otites. E isso, como vocês sabem, eu sou a espécieira de bordo, na aviação não pode haver otites. Por causa da pressão é muito perigoso, inclusive pode mesmo provocar surdez. Então, eu decidi que tinha mesmo de usar o aparelho. E entre o aparelho condicional, supostamente, e o aparelho invisível, eu optei, obviamente, pelo aparelho invisível. Assim, iria ser mais fácil para mim e não se ia notar tanto. Então, hoje eu quero vos estudar, assim, um bocadinho a conhecer a minha história, do Invisalign, e um bocadinho de contras e prós deste aparelho. Então, eu, lá está, como tinha dito, comecei a usar no novembro do ano passado. A única coisa que eu me lembro de ter feito, foram chegar lá, dizer, quer fazer o aparelho. Fizemos todas as análises, ou seja, todos os tecanes da boca, para ver se podia começar rapidamente a fazer o tratamento com o aparelho, ou se tinha de, provavelmente, chumbá, ou não, que pudesse estar estragado. Mas não, correu tudo muito bem, então eu comecei logo ao logo o tratamento, fizeram-me esmaltos e, então, chegou este belo saquinho, como vocês estão a ver, com este saco charmoso, chique, aqui dentro. Então, aqui dentro vinha, isto é um mini unboxing, vinha aqui dentro este caixinho, como podem ver, e aqui vem, supostamente, um manual de instruções em italiano, que eu estou a fazer aqui na Itália, e vem aqui dentro a caixinha, para nós, depois, metermos, sempre que tivermos de lavar os dentes, ou que tivermos de comer, a nossa máscara, para não a perdermos, e vem também dentro aqui uns cristais, para se lavar as máscaras. Obviamente que não o veio para sempre, porque, tipo, cada saco é para uma lavagem, mas, vale a pena, se nós quisermos, podemos comprar mais, e isto é, tipo, uns cristais e fluorescentes, que ajudam a limpar as máscaras. Então, uma vez que já falei, mais ou menos, o que é que vem aqui dentro, vou-vos explicar como é que funcionam as máscaras. Então, as máscaras são as minhas, no caso, eu tenho de as trocar 15 em 15 dias, e elas vêm dentro de uns saquinhos assim. Já trazem escrito os dias que nós as temos de as trocar, ok? Porquê? É-nos dado já um monte de sacos, dentro de uma caixinha destas, ou mesmo em não, as máscaras que nós vamos ter de meter. Eu lembro-me que eu, de novembro até janeiro, que o dentista me deu um monte de saquinhos assim, desde que eu máscara, já com os dias que eu as tinha de trocar, e eu fiz isso em casa, não precisei de ir ao consultório, apertar elásticos, não sei o quê, com aquele aparelho de ferro, não sei o quê, que normalmente tem elásticos. Então, não tive de ir lá, ou seja, pronto, perdi um bocadinho mais tempo em consultas, isso tudo. E, portanto, isso é um aspecto positivo. Este aparelho, apesar de ser de plástico, não sei qual é o material, a diferença, desculpa, mas pronto, apesar de ser assim, transparente, ele é muito resistente. Isto porque as pessoas pensam que, se calhar, não move os dentes, mas sim, pessoal, move e dói bastante, e cada em 15 dias, quando mudam de máscaras, não é, porque estes são um tipo de máscaras, ou menos assim que se chama aqui na Itália, não sei como é que é de 15 dias, mas pronto, sempre que mudamos assim este aparelho para o próximo, que é tipo 15 em 15 dias, não é, nós sentimos uma diferença enorme, porque, ou está o outro está mais apertado, ou está mais largo, pronto, depende do que nós estamos a fazer nos nossos dentes. No meu caso, estava mais largo, ok, porque os meus dentes eram assim, tipo, a minha forma de dentes era muito, muito, tipo, era um muito estreito, e agora está, tipo, assim, um bocadinho mais largo. Então, eu sentia umas dores horríveis, portanto, sim, pessoal, move, muito. E nota-se bastante já a diferença do antes para o depois, mas isso eu posso fazer no outro vídeo à parte, para este não ficar com 2 mil anos. Então, veio assim dentro destes saquinhos, o meu aparelho, para além de ser estas, as máscarazinhas, não é, eu tive de meter também touchment, que é uma espécie de resina, que é colada aos dentes, que também o aparelho convencional, também acho que usa, e para ajudar que o dente se move mais rapidamente. Lá está, essa é a parte negativa, portanto, pessoal, eu vou entrar agora com os contras do aparelho. Então, o aparelho tem os seus contras, que é, no caso, a resina, mas isso, lá está, todos os aparelhos têm, provavelmente, que é um bocado mal, porque essa resina é muito fácil de se tingir, ou seja, se nós vermos café todos os dias, ou Coca-Cola, que supostamente não é suposto fazermos, mas se vermos, ela começa a machar-se muito rapidamente. Depois, foi mesmo muito doloroso, quando eu a meti, porque depois a dentista teve de lixar os dentes, porque lembram-me que ficou assim, tudo colado, parecia que eu tinha uma placa, e ela teve de lixar entre dentes e foi mesmo muito doloroso. Eu lembro-me que ela estava a me lixar já a gengibre, e eu já lhe dizia, por favor, pare, mas, já, foi horrível. Depois, para além disso, ok, é cómodo, porque pode-se tirar para comer e então pode-se lavar os dentes a 100%, mas é chato, porque, eu não sei vocês, mas eu estou sempre a comer. Ou seja, eu acabo de almoçar, depois passar para aí uma hora, como um chocolatinho, depois passar outra hora, como uma tangerina, estou sempre a comer, ou seja, e portanto, isto é muito mau, porque eu sempre que quero comer, tenho que tirar a máscara, comer, lavar os dentes, meter a máscara, e isto repete-se milhares de vezes durante o dia, tipo, montes de vezes, porque eu estou sempre a comer, então, tipo, às vezes, já tenho preguiça de comer, porque penso, ei, eu tenho que tirar a máscara, depois lavar os dentes, e depois voltar a meter, que seca, e portanto, tenho que andar sempre aqui com esta amiga, que é, tipo, a bolsinha, supostamente, onde eu trago a minha escova de dentes, e a pasta, para todo o lado, tenho que andar comigo, ah, principalmente também, aqui esta caixinha, que eu vos tinha mostrado anteriormente, opa, se eu consigo abrir isto, que esta caixinha é fundamental, porque se nós não levarmos para todo o lado, sempre quisermos comer, não temos onde meter o aparelho, depois às vezes metemos em cima do guardanapo, que depois, entretanto, metemos no lixo, e arreder os máscaras, não é? Portanto, isto é andar sempre connosco, portanto, malos pequenas, não me podem insistir com este caso. Depois, é muito constrangedor, no meu caso, porque, como eu já vos disse, eu sou hospedeira, então, para fazer uma limpeza de dentes, num avião, é horrível, porque a casa de banho é minúscula, uma pessoa quase nem cabe lá dentro, e depois, não tenho o seu à vontade, porque a casa de banho não está-se pronto, 100% limpa, e temos sempre um bocado, ai, hoje não vou lavar os dentes ali, então, obviamente, acabo muitas vezes, por acabar de comer, bochechar um bocadinho a boca, e meter a máscara, sem poder fazer uma limpeza, como deveria ser. Portanto, isto, para mim, é um caso negativo, também é um caso negativo, ter de andar sempre com isto atrás, dói imenso, mas isso também doia, noutro aparelho qualquer, mas pronto, é isso, não tenho assim muitos aspectos negativos, realmente, pensavam que eram mais. Pronto, respeito de positivos, é muito cómodo, porquê? Porque, ninguém vê que estamos a usar, esperem um bocadinho, esperem, dê-me só um minuto, pausa, que eu vou meter o aparelho, para vocês verem, se notam. Ok, replay, pronto, aqui estou eu, estou a falar neste momento, e vou continuar a falar até ao final do vídeo, para vocês verem se se nota uma grande diferença. Sim, pessoal, eu no início, não me adaptei muito facilmente, porque falava muito, muito diferente. A língua batia no aparelho, eu falava tipo, sopinha de massa, e agora neste momento, devo estar a falar um bocado estranho, porque sempre que eu medo, tenho esperado assim, uns 10 minutos, para conseguir começar a falar normalmente. Nota-se, obviamente, que o meu lábio fica mais cheio para fora, mas eu acho que isto não é um aspecto negativo, ou está. Qualquer aparelho me fazia isto, qualquer aparelho, eu ficava com uma forma de dicção diferente, porque é uma coisa, um objeto diferente dentro da boca, mas, já, eu sobrevivo muito bem com isto. Entretanto, como eu estava a dizer, aspectos positivos, é que, não se nota, eu posso falar, tranquilamente, que não tenho problema nenhum, que alguém esteja a olhar, para o meu aparelho, que tem um bocado de resto de comida, porque não sei o quê, tipo, porque é muito difícil, sempre que eu tive colegas minhas, que usaram aparelho, aqueles de ferro, e elas, tipo, não está sempre a limpar, porque senão, ia sempre um resto de comida, que ficava ali, e ali, é horrível, enquanto com eles, eu não tenho esse problema. Pronto, para além de ser invisível, e supostamente, mover os meus dentes, muito rapidamente, ok? E eu não preciso até sempre, ir ao dentista, porque tenho de cortar o aparelho, posso simplesmente, trocar a máscara em casa, para mim, isto foi, tipo, a melhor cena ever. Entretanto, falamos agora de, bim, bim, dinheiro. Então, para os mais curiosos, eu vou mesmo dizer, qual é que foi o preço que eu paguei. Ou seja, eu já vos disse, que eu estou a fazer o tratamento, aqui na Itália, e portanto, não sei qual é que são as preceses, em Portugal, sei que aqui na Itália, é um bocadinho mais caro, inclusive, o aparelho, supostamente, convencional, de ferro, custa cerca de 3 mil euros, hum hum, eu sei. Este aqui, no entanto, custou-me 3 mil e 600 euros. Eu tive um pequeno desconto, porque a clínica dentária, que eu estou a fazer o tratamento, tem um acordo com a minha companhia aérea, e portanto, fizeram-me cerca de 10 a 20% de desconto, foi muito bom, e portanto, eu paguei, como já vos disse, 3 mil e 600 euros. se calhar, se calhar, tem tempo lá, com menos em Portugal, mas eu ia gastar esse dinheiro, com visitas médicas, hum, porque às vezes, as máscaras, podem-se partir, eu tenho muito costume, de quando estou a dormir, puxar a boca, com muita força, e acaba por rasgar, algumas partes, da máscara, portanto, às vezes, tenho de ir buscar mais máscaras, ao dentista, e fazer isso sempre, e de volta a Portugal, que é o acordo de gastar, o mesmo melhor em diastas. Portanto, eu decidi fazer o tratamento, aqui na Itália, e conto-me, muito bem, tipo, o que eu quero dizer, é que, agora já estou a falar um bocadinho, meio que eu lhe é, hum, o que eu quero dizer, é que, tipo, estou muito contente com o tratamento, eu tenho estado umas diferenças, tipo, de um ano para o outro, enormes, e pessoal, devo-vos dizer, e fazer aqui um parênteses, que eu tive com a mesma máscara, de Março a Julho, ou seja, três meses, que eu tive sempre com a mesma máscara, portanto, não houve ali um desenvolvimento, porque era lockdown, eu não podia ir buscar mais máscaras, eles estavam chatos, e tal, pronto, não dava, não é? Mas, noto uma grande diferença, tipo, do Outubro do ano passado, para Outubro deste ano, ou Novembro, pronto, não interessa. Se vocês quiserem, que eu façam o vídeo, eu mostrar o antes e depois, eu posso pedir à minha dentista, inclusive, para ela dar, tipo, as fotografias do scan que ela fez, do antes, para agora, podemos falar um bocadinho mais sobre esta situação, eu também tenho em mente, alguns melhoramentos, relativamente ao meu sorriso, para um futuro, estou a pensar a fazer um branqueamento, se calhar, se calhar meter umas dentes, nos dentes da frente, porque são machados, desde que eu era pequena, portanto, não há modo de branqueá-los, eles são muito pequenos machados, portanto, estou a pensar, se calhar, a fazer umas lentes, e, portanto, pessoal, se vocês quiserem mais novidades, relativamente a este tema, deixem aqui embaixo, nos comentários, se tiverem mais dúvidas, podem encher a caixa de comentários, que eu respondo, a tudo, não se esqueçam, não se esqueçam, é muito difícil, às vezes, falar com a máscara, algumas palavras, portanto, não se esqueçam, deixar muito o vosso like, subscreverem, mesmo no canal, partilharem o vídeo, e, vemos-nos no próximo vídeo, adeus!